Vai puxar a sala? Sala, sala Sala 2 3 puxou, puxou, puxou abriu, abriu, abriu abriu, 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 aí na tua esquerda na tua esquerda de mira boa Sala, 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 sala Sala, sala, sala Taca, taca Caralho Caralho, não pegou um tirinho Tá dentro do A Tá dentro do A, dentro do A, dois, dois, dois Mais um A, mais uma tripla Mano A tripla pode ter subido Tá tripla ainda, tripla ainda Tá tripla Tá atrás ou tripla? Puta, 80, 80, missa, missa Missa, missa impressions Selfish Tinha uma Bota do topo, cara Matei já Não, tá bom 99 do bochecha, cara Matei quadrado, matei quadrado O que é isso? C4 comigo, C4 comigo Bruna não, Bruna não Bruna não, Bruna não, Bruna não Bruna não, Bruna não Mais um, mais um, cara Pra esquerda Bateu na parede Deve tá ai ainda Deve tá ai ainda Tem um zero Zero agora Bateu Bateu Fui 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 Caralho, cara, meia no meu gosto Ai, foi o meu Base, base, base Fiz, granada Fire in the hole Mano Caza B, cara... Caza B1, cara Mais um B1, boa, vai avançar aí de novo, por meio mais 80, boa, morreu, fundo B1, boa, essa daí pode ter feito nada já, boa, bom, 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 esse daí era Alpi, ele tava na ponte, pode até ir pro B1, vai dar para o avião, 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 tem casa B1, tem casa B1 pode ter passado água no B1, vai dar para o avião, vai dar um pulinho em janela, acabou, janela, janela, que é o bomb, eu no bomb, até amanhã, eu no bomb ainda, abre com ele Rush, abre com ele, o B1 pind mais, tá menor no B1, alguém? vai B1, acho que foi voltar, bate o casa B1, mais um caso B1, mais um caso B aqui, alguém me ajuda? Batei dois mei, batei dois mei Não meta o nome, boa Saiu do el, sai do el Vai varando, varando, não é ruim Corre, corre, não precisa É só fazer a mesma coisa, só fazer a mesma coisa Corta, corta, corta Tá na casa, 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 casa Batei a dor dele Relaxa, você mora Se pisou, segura Tá seguro Tá costa ainda Tá costa Tá entendendo Ué, ué Ué 90 mil 90 90 90 Tá base alta Tá, planta aí Má tá, planta aí Má tá, planta, planta Tão tao A mulher O caralho O cara O cara Boa Travou no jogo Passou o varada, cê pá? A bola, a bola, varada, boomer Cinquenta, cinquenta Passei Canela alta Tem escada Mulher afundar aqui Anela A Ganela A caiu 90, 90 boomer 90, trem trem 90 E ai, 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 ai Rela, boomer Faleu, viva, viva Faleu, viva Faleu, viva Faleu, viva Faleu Eu tenho um onde a manhã E eu tinha quatro no meio do bilho Faço mais um aqui na armadilha Tivo Fцacou aqui Fica a minha almeida Stevenson, vou matar de lado Ficou um Ficou da caixa dele Tenente E aí, sai porra, caiu janela, mano. Janela é um, janela é um. Caiu janela. Caralho, caiu janela. Minha janela, minha janela. Minha janela. Porta, 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 porta. Um escado do ar. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Caiu janela, mano. Bora lá. Bota uma mil. Bota uma mil, mano. Bota uma mil, mano. O que é que tu vai perder esse dado aí, velho? Bota uma mil nesse dado aí que tu perde, velho. É isso, velho. Dou uma em boca, sai do carneiro, porra. Caralho, mano. Eu vou ganhar, mano. Vamos lá, velho. Dá a negação. A próxima tu ganha, velho. Eu ganho, mano. Eu ganho. Olha só. Pule em. Pule em. É isso. A perda é a minha, velho. Emberos de sangue. Baixo de baranda, baixo de baranda 1. Bomb, bomb, bomb. C4 tá pra tripla, calma. C4 tá tripla. MXM, MXM, subiu o MXM, do escada. Meu bombe, tripla. C4 tripla. Eu viro passando. Vai comendo pela esquerda. C4 tripla. C4 tripla. Pra carregar é tempo, filho. Acho que ele foi bombe mesmo. Não foi porra nenhuma, moleque maluco, cara. Dá tempo demais. Dá não, dá não. Dá não, cara. Eu nem sei porra, flash. Cara, esse cara tá acreditando no sonho, cara. C4 tripla, bom, né? Joga bem de sniper. Mais dois fundos, dois fundos, dois fundos. Flávia Você segue, você segue Mata aí, gente, na cadeira Enfim, eu vou sair Eu vou colocar ele, cara Enfim, vai ficar aqui Enfim, eu vou sair Enfim, eu vou sair Vai, vai, vai Passa ele, cara Não, não vai ter na hora de ouvir Não vai ter na hora de ouvir, acho que tá mais tentando Então é o HP, deixa eu ir na frente Acabou Tira essa print aí, manda pro cara logo Flávia 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 Não, foi para o mar de zero, foi para subir com o caixão! O cara estava gravado! 2 a 0, 2 a 0, mira a costa agora, mira a costa ao pé. 54 54 54 12 12 12 12 12 12 12 12 Ai 12 13 13 14 14 15 15 15 16 15 16 16 18 19 18 Não entrou ninguém não Vem, vem, vem Peguei bomb Piscina, piscina, Brunão, Brunão, frente acordada, caiu Piscina, piscina, piscina Piscina ainda, escadinha Ponte Ponte, ponte 0, 0, 0 0, 0, 0, 32 Cima de bomba, cima de bomba Ganha essa porra, hein, logo Joga um bom na volta aí, joga a demo connect B Tentando escutar ele passando, foda-se Morrer, foda-se Acabou essa porra aqui Mandar meu, ah, não precisa do login não Manda meu perfil lá, hein, velho Foda-se Foda-se